Música A erradicação da fome e a busca por uma agricultura sustentável fazem parte de algumas pesquisas realizadas pela Embrapa. Veja exemplos e benefícios de alguns desses trabalhos. A Embrapa, uma empresa pública que busca soluções para a sustentabilidade da agricultura brasileira, possui relação direta com a produção de alimentos e, por isso, vinculou sua atuação direta ou indiretamente para os temas ligados a esse objetivo sustentável. Então, nós ficamos encarregados de compilar todo o trabalho da Embrapa focado nesses dois temas, agricultura sustentável e erradicação da fome. É evidente que, como a Embrapa é uma empresa ligada à produção de alimentos, quer dizer, então, ela tem uma vinculação muito direta com a erradicação da fome. Por meio de várias unidades distribuídas pelo país, possui linhas de pesquisa voltadas à nutrição e saúde, a alimentos seguros e a produção de base ecológica. Promovendo também a inclusão social e produtiva de agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais, com a valorização de seus produtos e de seus modos de saber fazer. E um exemplo deste trabalho fica aqui, na Estação Experimental Cascata da Embrapa Clima Temperado, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Este espaço é destinado ao desenvolvimento de tecnologias para agricultura de base ecológica e familiar, e que tem protagonismo em questões como sustentabilidade e segurança alimentar. Então, eu diria, sim, que o trabalho da cascata aqui está sintonizado com todas essas metas do ODS-2, de erradicação da fome e do sustentável, e particularmente naquela meta que trabalha o sistema sustentável de produção, onde a agroecologia e a produção orgânica na cascata, digamos, é a linha fundamental de pesquisa, é a linha que orienta todo o trabalho feito aqui na Estação. É um enfoque científico, um movimento, mas também é prática de produção agrícola, que tem o seu locus preferencial na agricultura familiar, que valoriza os territórios onde as pessoas vivem, valoriza os circuitos curtos de comercialização, o contato entre os consumidores e os produtores, o contato direto, e que prima por um processo de produção mais autossuficiente, onde os agricultores têm menos dependência aos insumos externos. Aqui nesta estação, o principal público são os pequenos agricultores. A agricultura familiar representa 70% da produção alimentícia nacional e contribui para a segurança alimentar do país. Quando se fala de cultura familiar, os pequenos produtores sejam indígenas, também temos um trabalho aqui com indígenas, com quilombolas, enfim, com todos os públicos que trabalham a pequena produção de alimentos. Os trabalhos realizados aqui estimulam a transição agroecológica dos produtores, promovendo também a diversidade produtiva. O desenvolvimento de variedades mais eficientes no uso de recursos naturais e menos dependentes de insumos também são importantes, além do próprio desenvolvimento de insumos biológicos. A Embrapa, como uma instituição pública, ela resolveu contribuir para diminuir essa dependência, fazendo o quê? Prospectando e caracterizando fontes regionais de nutrientes, combinando micro-organismos com capacidade de promoção de crescimento, rochas, fontes de nutrientes e a parte de composto orgânico. Muitos desses produtos podem ser usados na agricultura orgânica, na pequena agricultura, e aqueles que é um nicho importante. Outro trabalho importante está ligado à preservação da agrobiodiversidade por meio das sementes crioulas e de seus guardiões. São materiais que se adaptaram a determinada região ao longo de gerações e que foram preservados por agricultores familiares, indígenas e povos tradicionais. Por isso, são mais rústicos e resistentes a mudanças climáticas. Este trabalho é realizado em diversas regiões do país pela Embrapa, inclusive no sul. Nós, como órgão de pesquisa, temos assim como grande objetivo manter essas sementes, porque sempre há um risco muito grande de que elas se percam. Conhecê-las, na medida que a gente estuda essas sementes, saber qual o valor que elas têm nutricional, como é que elas se apresentam sob o ponto de vista de cultivo, como é que elas se adaptam. E, além disso, também manter a questão cultural que é envolvida com a semente crioula. Esses materiais ainda permitem a produção ao longo de vários anos, garantindo a segurança alimentar das famílias produtoras. E também são importantes recursos genéticos que são armazenados pela pesquisa e utilizados no desenvolvimento de novas variedades mais produtivas e melhor adaptadas às demandas locais. Na agricultura familiar, a avicultura colonial é outra prática importante. Ajuda a diversificar a matriz produtiva e pode ser integrada com outras atividades, sendo viável para pequenos produtores. Consiste na produção de galinhas em pequena escala, de forma que os produtos, como aves e ovos, servem ao consumo do agricultor e de sua família. Os excedentes de produção ainda podem ser comercializados, gerando renda. Outra oportunidade que vem sendo trabalhada, principalmente na Embraa Portaliças, em Brasília, é o estímulo à diversificação alimentar, com inclusão de espécies de alto valor nutricional. É o caso das plantas alimentícias não convencionais, ou PANCs. Apesar do elevado grau de sustentabilidade da agroecologia, outros sistemas também podem ser sustentáveis e contribuir para este objetivo. Numa perspectiva mais intensiva, os sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta ajudam a aumentar a produção de alimentos e a renda dos produtores, minimizando impactos no meio ambiente. Em um trabalho realizado por nove anos, este pesquisador obteve resultados importantes. A gente encontrou um caminho certo para elevar a produção de alimentos brasileira, sem derrubar um hectare de floresta, e otimizando a economia regional, a mão de obra regional, e beneficiando a sociedade e produtores como um todo. Em âmbito nacional, outro trabalho que garante segurança alimentar e nutricional desenvolvido pela Embrapa é o Projeto Bioforte. Nada de cápsulas ou suplementos, apenas alimentos biofortificados, que são melhorados geneticamente, de forma natural, para serem mais nutritivos. Segundo dados da FAO, 48% das crianças com menos de 5 anos de idade têm anemia e 30% têm deficiência de vitamina A. Por isso, melhorar os teores de ferro, zinco e vitamina apoiam o ODS-2, conforme explica este analista da Embrapa, coordenador nacional de transferência de tecnologia do Projeto Bioforte. O que nos interessa realmente é que as pessoas produzam e tenham no seu consumo uma forma de repor os microelementos essenciais à nutrição. As tecnologias da Embrapa que dão suporte à segurança alimentar e nutricional vão além destes exemplos e estão em constante desenvolvimento. Mas até aqui, já temos uma amostra da preocupação com a temática, que envolve cada vez mais atenção ao uso eficiente dos recursos naturais, aos impactos das mudanças climáticas na produção de alimentos e na relação dos alimentos com nutrição e saúde. É importante que esse trabalho desse conhecimento da sociedade, da importância que tem a Embrapa para os 17 ODS, não só o ODS-2, para atingir realmente esses objetivos sustentáveis, que, em últimas palavras, quer trazer melhoria da qualidade de vida nesse planeta aqui. O incentivo ao uso do arroz na alimentação foi um dos temas abordados na abertura da colheita do arroz no Estado. Oficinas e palestras demonstraram formas simples, práticas e nem sempre comuns de se consumir esse tradicional grão. E ainda ensinaram como fazer um bolo de laranja com farinha de arroz. De acordo com dados do IBGE, o arroz é o terceiro alimento mais citado pelos brasileiros. O país está entre os dez maiores produtores de arroz do mundo, com o Rio Grande do Sul como o Estado que mais se dedica à cultura. Apesar disso, o consumo dos grãos diminuiu nos últimos anos, como explica essa nutricionista do Instituto Rio Grandense do Arroz, o IRGA. A maior participação da mulher no mercado de trabalho, as famílias comendo fora do lar, o aumento da renda do consumidor, permitindo que ele consuma mais alimentos de origem animal, o aumento do consumo de proteínas e a substituição dos alimentos in natura e minimamente processados, que é o caso do arroz, prato saudável pelos fast foods e junk foods, esses alimentos ricos em gordura e farinhas refinadas. Diante da mudança de hábitos, o IRGA desenvolveu um programa de valorização do arroz que incentiva o consumo dele no dia a dia. Desde 2015, o Prova Arroz leva até as pessoas os benefícios dos grãos para a saúde. Mostrar para a população por que ela parou de comer arroz, que isso não pode acontecer, falando por que o arroz não pode sair do prato, principalmente do brasileiro. Durante a abertura da colheita, outro espaço para se falar de alimentação foi a carreta da Farsul, onde uma oficina de produção de alimentos à base de arroz e derivados foi oferecida ao público. O foco do curso do Senar RS e também da equipe do IRGA é apontar o valor nutricional do arroz com a sua importância na dieta humana. Ele é rico em carboidratos e fornece cerca de 20% da energia diária necessária para o corpo humano. Nós encontramos todos os nutrientes no arroz. Então, ele tem carboidratos, que é o amido, um excelente carboidrato, que é importante para toda a energia do nosso corpo. Proteína, junto com o feijão, o arroz fornece proteínas. Tem baixo conteúdo de lipídios, mas boas gorduras são importantes também. Vitaminas e sais minerais. Quando a gente consome ele parboilizado ou integral, a gente também está consumindo uma forte quantidade, uma grande quantidade de fibras. Um dos meios de incendivar o consumo é mostrar outras possibilidades do arroz, como o caso da farinha, que foi usada para fazer esse bolo de laranja. A receita foi apresentada na oficina Os Benefícios do Arroz para a Saúde, no estante do IRGA, e é bem simples de se fazer. Só precisa de duas xícaras e meia de farinha de arroz, uma colher de fermento químico, uma xícara e meia de suco de laranja natural, três quartos de xícara de óleo vegetal, quatro ovos inteiros, e uma xícara e meia de açúcar. Como a farinha de arroz é mais seca, a receita fica pronta em, no máximo, 20 minutos. Quanto mais pessoas souberem dos seus nutrientes e todos os coprodutos que esse cereal hoje já disponibiliza, mais rica a nossa alimentação e o consumo vai tornar a aumentar. Se você perdeu algum detalhe e quer rever as nossas reportagens, pode assistir através do endereço tv.emater.che.br. E se quiser mandar um recado para a gente, anote aí o endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre, RS. O CEP é 90150-053. E o e-mail é rgrural.emater.che.br. E nós encerramos por aqui o Rio Grande Rural dessa semana. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.